Pela nova lei, as bilheterias dos terminais da Praia Grande, Coama-Vinhais, Coab-Quatrac e São Cristóvão passam a funcionar de segunda a sexta-feira, das seis e meia às oito da noite. Já o atendimento nos postos da Universidade Federal e Estadual do Maranhão ocorrerá das nove da manhã às sete da noite. A gente vai ter um período maior de atendimento, com isso todos vão ter horário para vir recarregar. Com essa nova lei que já está entrando em vigor, está sendo maravilhoso para a gente, nós como estudante, comunidade e assim outras demais pessoas. Às vezes a gente tem um compromisso mais cedo e aí para botar o crédito oito horas da manhã fica complicado. A gente tem que chegar às sete horas no local, a gente já pode antecipar esse crédito. A norma também determina que os postos não poderão mais fechar para intervalo do almoço. Além disso, estabelece um prazo máximo de 15 minutos de espera na fila. A lei promulgada pela Câmara Municipal atende a reivindicação principalmente de estudantes que solicitavam horários diferenciados para a compra da passagem. O estudante, o trabalhador, quando ele vai fazer uma recarga, ele já está antecipando aquele recurso, aquela receita para as empresas que operam no sistema. Ou seja, esse era para ser o cliente melhor tratado. E podemos perceber estudantes, trabalhadores passando 30, passando horas numa fila, se amontoando numa fila nos terminais para poderem adquirir esse crédito que é necessário para utilizar o sistema de transporte público municipal.